No vídeo de hoje vamos ensinar a você como hidratar as borrachas das portas nos carros. Com isso, evitaremos que com o tempo eles permaneçam secos e começamos a entrar na água para eles. Para isso, temos duas opções, você pode dar vaselina neutra, ou um produto especializado para eles assim. Nós apenas temos que dar toda a borracha, como você pode ver no vídeo. Você vai ver como os poros são hidratantes. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. E aí